Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse vídeo é da Tag Make, que eu acabei de ver a Thalita fazendo, achei muito legal. É Tag Make Total, o nome da tag. E eu vi a Thalita fazendo e eu achei muito, muito legal, gostei das perguntas, achei super interessante, então resolvi fazer, falar um pouquinho sobre a maquiagem. Então lá vai, essa tag na verdade é qualquer pessoa pode fazer, a gente que vê o vídeo, e ia ser legal se vocês colocassem embaixo, se vocês fizerem, pra eu poder assistir depois. Então vamos lá, depois eu vou buscar também no YouTube pra ver se alguém mais assistiu pra eu poder ver. É rapidinho gente, são 11 perguntas, afinal a última não é muito uma pergunta, mas enfim. E vamos lá. Número 1. Você se sente mais poderosa com make nude ou vibrante? Bem, eu gosto de nude, make nude. Não curto assim, muito, gosto, óbvio de vez em quando, quando sai de noite, enfim, que eu e meu marido vamos sair, vamos jantar ou fazer alguma coisa diferente. Até que eu gosto de um pouco mais de cor. Mas assim, me sinto legal e tal, mas eu me sinto tipo mais à vontade com make nude, uma makezinha básica, dia a dia, então me sinto mesmo assim poderosa, se é que pode dizer desse jeito, com make mais tranquila do que uma coisa muito vibrante. 2. Você é viciada em maquiagem? Não, nunca fui. Nunca fui. Assim, gosto, acho que assim, o meu interesse por maquiagem é um interesse comum, tipo gosto, normal, mas não chega a ser um vício. É óbvio, quando eu era uma adolescente, eu tinha uma preocupação um pouco mais além do que eu tenho agora, mas também acho que é normal, o adolescente sempre tem uma preocupação maior do que... Depois as coisas vão, enfim, você vai tendo mais idade, vai aprendendo e tal, as prioridades das coisas. Mas assim, não, nunca fui viciada, não acho, gosto, mas não sou viciada. 3. Com que frequência você se maquia? Bem, eu gosto de maquiar diariamente, mas assim, não é sempre, eu também gosto daquele dia sem maquiagem, sabe? Mas geralmente é um dia que eu vou ficar em casa, que tá chovendo, então que eu fico mais tranquila, eu faço a minha limpeza, a limpeza da minha pele, passo um creme, que eu sempre gosto, independente da maquiagem, eu sempre uso, eu gosto de care, skin care, né? Então, eu sempre passo um creminho, então a maquiagem às vezes tem dias que eu deixo quieta. Mas não é sempre, a maioria dos dias eu gosto de me maquiar, pelo menos o básico eu sempre ponho. 4. Você acha que determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade? Não, não acho, acho que não depende da idade, eu acho que o que acontece é exagero de maquiagem, eu acho que exagero não é legal em nenhuma idade, assim, independente da idade, exagero não é legal. Eu acho que, eu li um livro uma vez do Bob Brown e ele comentou que a maquiagem na verdade foi feita pra realçar, realçar, ele fala isso, é muito importante, às vezes as pessoas falam isso, mas não vê o que realmente isso significa. É realmente pra realçar. E tem gente que faz uma máscara, né, e põe e sai como se fosse uma outra pessoa, na verdade a maquiagem não é isso, não é pra você se transformar numa outra pessoa, é pra você realçar a beleza, o que você acha que é legal em você mesmo. Então, acho que o exagero não é pra nenhuma idade, mas não acho que se tenha restrição em termos, óbvio, novinhas, assim, com maquiagem muito coloridas, batom muito assim, eu não acho muito legal, mas enfim, não acho que é tão assim, uma regra, acho que o excesso é que é ruim. 5. Recomende duas marcas, uma baratinha e uma cara, mas que você acha que vale cada centavo, o que custa. Bem, a baratinha eu tenho várias, eu adoro. Nivea, Tracta e Maybelline principalmente, eu tenho muito Maybelline, adoro Nivea, Nivea, aqueles batonzinhos da Nivea, agora a Nivea tem um BB Cream que eu tô louca pra provar. Tracta também eu adoro muito, corretivo eu tenho da Tracta, e são baratinhas, eu acho, acho que são tão bons os preços dessas três. 6. As caras, geralmente eu não curto maquiagem cara, mas eu acho que, sei lá, a mais cara talvez que eu goste seja um pouco a L'Oreal, não é tão cara, mas eu gosto da L'Oreal, e de vez em quando eu compro, assim, alguma coisinha da L'Oreal. Mas, e vale, assim, geralmente elas são mais caras, a L'Oreal é mais cara que essas daí, que eu falei, né, que a Nivea, a Tracta e a Maybelline, mas acho que vale, vale a pena. Qual é seu batom queridinho do momento? Bem, por muito tempo meu batom queridinho foi o Caputino da Avon, Everlasting, eu acho, que é esse aqui, eu usei em vários vídeos, adoro esse batom, sempre tenho ele aqui. Hoje eu tô usando o da Maybelline, que é esse aqui, Cool Watermelon, adoro também, acho que, sei lá, queridinho mais pra mim é mais aquele Baby Liz, Baby, como é que é? Baby não sei o que, aquele que é só um brilhinho da Maybelline, que é mais lip balm, esses, na verdade, são os meus queridinhos, esses que eu uso diariamente. É, nove, não, sete, tem um item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar? Gente, eu economizo em tudo, não existe nada na minha casa, ou em mim, ou em lugar nenhum aqui que eu não economizo na hora de comprar, Mas assim, eu gosto de qualidade, não gosto de coisa forreca, assim, não vou comprar uma coisa de, sabe, simplesmente pelo preço, maquiagem principalmente, skin care também não faço isso. Então assim, como eu não uso muito base, geralmente quando eu vou comprar uma base, eu compro uma base boa, sabe, uma base que eu acho que tenha bastante qualidade. E dura pra mim eternamente, geralmente, dura eternamente, porque a última que eu tenho aí é uma mais cara, assim, dos da Maybelline, mas eu nem sei qual é o nome, mas assim, acho que eu tenho já faz muitos anos, eu até tenho que ver que deve estar fora da validade, porque eu não uso base, eu gosto da minha pele respirando, de sentir a minha pele respirando, e base eu não curto. Então, não, não tem nada que eu não economize na hora de comprar, assim, eu sou bem tranquila com isso, mas gosto de qualidade, óbvio. Não recomendo ninguém a comprar pelo preço. Oito, cite um item de maquiagem que você não gosta, mas acha lindo nos outros. Delineador. É delineador? É delineador, olha que se chama, gente. É aquele que faz assim, em cima, a gente foge as coisas da minha cabeça, incrível. Eu acho que é aquele, é delineador, né, que faz assim um negocinho, se não for delineador, eu na hora de arrumar o vídeo, de editar o vídeo, eu coloco aqui embaixo. Mas é um que faz um piquinho, assim, eu não curto em mim, mas eu adoro, acho super lindo nas outras meninas. Nove, qual marca de maquiagem que você tem mais na sua penteadeira? É Maybelline, definitivamente, adoro, e é que eu mais tenho, batom, máscara, lápis, eu dou a Maybelline. Dez, qual é a técnica de preparação de pele que você mais gosta e por quê? Eu geralmente preparo a minha pele com produtos de skincare, com coisa assim, creme e tal. Se for escolher um produto, assim, de maquiagem, seria o BB Cream. Eu acho que daí, é, mixa a base, que eu não gosto de base, que é super suave do BB Cream, com um pouco de skincare, né, que tem, daí, proteção solar e tal. Então, e não tem, não tem nenhuma técnica, assim. Então, se eu for usar alguma coisa diferente, vai ser mesmo um BB Cream legal e só. Não tem nenhuma técnica, assim, mais avançada, que eu mais gosto. Onze, finalmente, tag quatro pessoas pra responder esta tag. Enfim, gente, não tem, uma galera respondeu, eu vi, pelo menos a Thalita disse que muita gente respondeu. Eu depois vou dar uma busca na internet, ver quantas pessoas responderam, que eu quero ver. Mas, assim, quem quiser fazer, a gente faça. Acho super legal, me avisem pra eu poder ver. E é só isso.